A Daniela segura toda feliz a nova identidade. Agora no documento consta o nome que ela mesma escolheu. Daniela Maria Rosa já se chamou Dilma Maria Rosa, nome esse que ela nunca gostou. O nome de Dilma eu não identificava com a minha pessoa. Eu não gostava dele, eu sofri bullying demais na minha vida com esse nome, tanto na sala de aula quanto na própria família. Eu sofri muito bullying na família também. Daniela conta que a troca de nome era um sonho de criança. A vendedora já havia até tentado trocar outras vezes, mas a justiça negava a cada tentativa. Em 2019 eu entrei com um advogado na justiça para fazer a troca de nome, aí o juiz negou na primeira instância, aí o meu advogado entrou na segunda instância, também foi negado, aí o juiz alegou que eu estava trocando de nome por vaidade. Em vigor há cerca de um ano, a nova lei de registros públicos aumentou a possibilidade de trocas de nomes e sobrenomes diretamente dos cartórios, sem a necessidade de qualquer procedimento judicial ou contratação de advogados. Hoje você pode vir no cartório e você vai poder fazer a sua alteração sem precisar dizer o porquê está fazendo, ou seja, imotivadamente. Ou não gosto do meu nome, meu nome é Pedro, eu quero chamar o Eider. Ou meu nome é o Eider, eu quero chamar Pedro. Simplesmente você vem ao cartório, faz esse requerimento, não precisa dizer o porquê, e a gente faz essa alteração. Para fazer a mudança de nome diretamente no cartório, é preciso ser maior de 18 anos e ir ao cartório civil com todos os documentos pessoais. O valor da taxa para mudar o nome varia em cada estado brasileiro. Em Goiás, esse valor fica em torno de 200 reais. Você vai poder fazer isso uma vez só na vida, administrativamente. Administrativamente você vai poder fazer uma só vez. E para desconstituir, de repente, nossa, eu coloquei o nome, não quero mais esse nome, eu vou ter que recorrer então à via judiciária. A lei também mudou para os recém-nascidos. Nesse caso, a mudança do nome pode ser feita em até 15 dias se não houver consenso entre os pais sobre a escolha do nome da criança. Isso é muito comum em cartório, em que um dos genitores comparecia ao cartório e dava o nome à criança. E o outro genitor não comportava com aquilo. E aí, após o assento feito, a alteração era só judicial. Agora não. Em 15 dias, os genitores de comum acordo comparecem ao cartório e alteram o nome da criança. No caso de troca, inclusão, exclusão de sobrenomes, a nova lei diz que isso pode acontecer a qualquer momento. Basta que o interessado comprove vínculo ou desvínculo familiar, como é o caso da separação, por exemplo. A regra também vale para os filhos maiores, que queiram ou não continuar com o sobrenome do pai ou da mãe. Em Goiás, desde que essa nova lei entrou em vigor, ou seja, há mais de um ano, 374 pessoas já mudaram de nome nos cartórios de todo o Estado. O número parece ainda ser pequeno, mas os cartorários acreditam que falta informação para quem quer mudar de nome. Eu acho que ainda falta conhecimento ainda dessa alteração. Temos um ano, né? Foi em julho do ano passado que foi feita a alteração na lei de registros públicos, mas já tem muita procura, já temos feito bastante alteração de nomes.